Exatamente confusa, sou mim e me tratas como um refém Eu gosto de ti, me tratas como um refém No nosso love antigo, bebo, eu tava nada sem Nós estávamos bem Exatamente confusa, sou mim pra pensar de alguém Eu gosto de ti, me tratas como um refém No nosso love antigo, bebo, eu tava nada sem Nós estávamos bem Nós estávamos bem, depois das viagens, não estás bem Dizes que estás foda, que agora queres terminar Eu não vou aguentar, por isso bebo, eu vou lutar Pica só comigo, contigo fico também Pensa só no love desse way Gosto tanto de ti, mas parece que não veste Pica só comigo, contigo fico também Pensa só no love desse way Gosto tanto de ti, mas parece que não veste Pica só no love desse way Pica preocupado quando soube, não estás bem Tava concentrado na live que um gajo tem Tudo de verdade sem que não quero ninguém Não importa, eu vou lembrar Do que dizem de ti, bebo, todos os dois ficamos bem Não preciso mais ninguém É o Kenny Nessa parte vede-me, te foste ingrata Tavam junto, tu não me desfaste em nada Tipo o dedos de um gajo baso na tua casa A tua mamãe disse que tava sem nada Imaginas como é que tava sem nada Eu só parei e pensei Como é que foste, bebe Depois de um mês voltar de vida me ensinalei Era difícil, baby, mas tu t'as que acreditar Dizendo a minha cara, tu nunca foste incapaz Manda vai, my friend, e dizer que não ninguém mais E já tá bom por fora, por dentro, tá me doendo Põe-me a voltar, baby, vamos clarecer Põe-me a voltar, baby, vamos clarecer Põe-me a voltar, baby, vamos clarecer Põe-me a voltar Baby, baby Baby, baby Eu sou mais uma chance Eu sou mais uma chance Ela sempre volta, mãe, depois tem que partir A porra que eu fizeste e sua mãe faz pensar em ti Pode ver também, escreve e tu também É sempre a mesma coisa, eu já tô farto de tentar Tenho nota e sou pra ti Para ti te faz sorrir Juro a mão do que eu senti Se com ele é a minha cara, eu fico sempre na vida Há sentir falta de ti Feche os olhos pra te levantar a lua Agua sendo só se foi pra te filmar Só vai ver só pra ti Agora eu também estou me Oh